Seguimos aqui com outras informações, hora da gente ir pra nossa entrevista. Nova Manhã. Entrevista. A gente tem acompanhado, né, Tebas e ouvintes, uma discussão sobre a criminalização do porte e posse de drogas, que começa a ser discutida no plenário. A gente teve pela proposta aprovada no Senado Federal, que o cidadão pego, com uma quantidade ainda que pequena e para uso pessoal, seja fichado criminalmente, podendo ser punido com medidas socioeducativas. Por outro lado, o Supremo discute se poderá ser descriminalizado o porte de pequena quantidade para uso pessoal de maconha. A gente conversa agora com Renderson Fils, que é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professor de Direito Constitucional da PUC Campinas. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo, obrigado por nos atender. Qual é o cenário que nós temos hoje em relação a essa questão do porte de pequena quantidade de droga hoje no Brasil? Bom dia. Bom dia, Don Tato, bom dia, Tebas, bom dia a todos nossos ouvintes. Hoje, no Brasil, nós temos um cenário de muita confusão, que é da seguinte forma. Não se diz qual é a quantidade de drogas que é uso próprio, ou seja, consumo pessoal, ou que é tráfico de drogas. E aí, na prática, nós temos uma situação ainda mais complicada, que é o de racismo dentro das instituições. Porque quando se pega um homem branco com uma quantidade X de drogas, este volume, às vezes, é considerado para consumo próprio. E quando se pega um homem preto, a mesma quantidade de drogas é considerado tráfico. Então, veja que na aplicação da lei, que não diz quanto que é consumo pessoal, está sendo utilizado um critério de cor, que é profundamente proibido pela Constituição. Então, essa discussão no Supremo, que antes começou com o direito à intimidade, ou seja, o que eu faço na minha intimidade não diz respeito ao Estado, não pode vir a ser criminalizado, ganhou uma outra repercussão. Agora, a discussão é, existe um racismo dentro das instituições, no silêncio da lei, e isso daqui precisa ser dado um critério, para que seja aplicado o mesmo critério para pretos, brancos e qualquer pessoa. Professor, minha pergunta é a seguinte, dentro disso que você acabou de dizer para a gente, como é que fica o cenário, então, se de fato a PEC for aprovada? Como que fica todo esse cenário? Tebas, isso vai acrescentar um pouquinho mais de complexidade. A PEC, que é uma forma de modificar a Constituição, ela está querendo colocar dentro do artigo 5º a proibição, dizendo que qualquer volume de drogas será considerado crime. Para nossos ouvintes, eu preciso esclarecer duas coisas. O artigo 5º da Constituição é uma longa lista de direitos que você e eu temos para nos defender contra o Estado e contra qualquer outra pessoa que tenta invadir nosso patrimônio, nossa liberdade e assim por diante. Uma outra coisa importante a saber é que esse artigo 5º, ele é chamado de uma cláusula pétrea, ou seja, uma cláusula de pedra que não pode ser alterada. Então, o que está tentando fazer nessa PEC é colocar um conteúdo que não tem nada a ver com a minha proteção e com a sua proteção dentro de um artigo que não pode, em tese, ser alterado. É a mesma coisa que eu estou fazendo, colocando algo que no museu, dizendo que é obra de arte e claramente não é uma obra de arte, não é porque eu estou chamando de obra de arte que aquilo tem que ser comercializado como obra de arte. E é esta a tentativa que o Congresso está usando para dizer para o Supremo que olha, nós queremos manter isto criminalizado. O ponto é, o Supremo no começo até estava tentando descriminalizar, mas a mudança agora é outra, vai continuar sendo o crime. Só que precisa ter um critério. Quantos gramas de maconha e outras drogas ou não, isso também está sendo debatido, se é só para maconha, se vai envolver também cocaína e outras drogas, vai ser considerado tráfico ou, menos do que isso, será considerado consumo pessoal. Porque a lei, a própria lei, o próprio artigo 28 da lei de drogas, ele quando vai falar do crime de consumo pessoal, ele não penaliza. Então ele fala que é crime, mas as penas são de advertência, por exemplo, é aquele famoso tapinha na mão ou aquele nananina não que os pais falam para os filhos. Então é uma quase pena, a própria lei já fez isso. A única questão que está sendo posta em debate será a partir de quantas gramas a gente vai chamar de tráfico, porque na prática isso está sendo aplicada de forma racial. Professor, uma última pergunta e eu vou pedir para o senhor responder rapidamente, a gente está em cima da hora aqui. O que que se sobrepõe? É o que o Senado aprovar ou o Congresso ou o que o Supremo decidir? Na prática, na prática, é o que o Congresso decidir, afinal ele expressa a vontade do povo. Todavia, ele tem que fazer isso de uma forma correta. Fazer isso por emenda constitucional, chamando de direito fundamental, aquilo que não é direito fundamental, também é inconstitucional. Então o Supremo vai poder revisitar isso, porque o Congresso está fazendo de forma equivocada. Se ele colocasse em qualquer outro lugar da Constituição mais adequado ao tema, aí sim seria a palavra final. Da forma como está fazendo, vai poder e deve ser revisitado pelo Supremo também. Doutor Henderson First, muito obrigado viu pela entrevista aqui à Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Boa semana. Igualmente. Muito obrigado. Para a gente entender melhor esse cenário, Henderson First é doutor em direito constitucional pela PUC de São Paulo e professor de direito constitucional da PUC de Campinas. São sete horas e vinte e sete minutos.